Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra me dar um pedaço Eu Deixa aí família, por favor Boa noite rapaziada Eu te dou um chute, você vai parar lá na Inglaterra Em Manchester, onde eu começo a minha guerra Batendo nesse moleque idiota Quebrando seu pescoço porque é chacota Na camisa tá escrito vou dar fome Mas quando você rima, sua rima só dá fome Por isso que não é sujeito homem Contra o Félix a minha rima te consome Essa camisa é do time do Wayne Rooney Mas esse aqui é o Wayne, ruim né Quando vai mandar rima, não nunca cola Félix dá um gancho, sua cabeça decola O apelido do escroteguinho Não ganha de mim nesse caminho Olha o braço fininho, pequenininho Talento é igualzinho, no mesmo caminho Por isso que eu já esquartejo esse verme Bato em você, até debaixo do epiderme Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Tá suave Ready? Satisfação, família Ó, 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 ó Você falou de mancha, eu cego com caleza Só que eu sou tipo vênish pra infectar e trazer a limpresa Ao contrário de você, meu camarada Porque seu freestyle é só pobreza Você falou, seu nome até é Félix Você tem criança na igreja Porque pra ganhar de mim, Félix Só isso que te precisa Você tenta fazer um freestyle camarada Que ninguém te analisa Falou que eu sou magrinho, a verdade é não ir crua Estilo canela cinza, falar massa está de rua Canela fina, só pra você entender, otário Você tenta fazer freestyle, mas ele é precário Falou de farmacista, não representa a periferia O seu freestyle é uma drogaria Só pra você entender qual que é, ô, meu camarada Sabe aqui, sua argumentação é despreparada Você falou que começa a guerra, não é eficaz Vai morrer igual o Hitler, na batalha tá sem gás Aê família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Félix Barulho pras rimas do Guinho Guinho 1x0, Guinho recomeça Solta o beat, dog do bem Gostei, good dog Aí, ó, dog taupe, kong master É, vai Uou, 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 uou Falou que eu sou magrinho, te espanca eles pede replay Cê perde na batalha porque eu sou a lei Só pra você entender, vai tomar no seu cu Essa lei cê não quebra no escudo do shiryu Só pra você entender qual que é a pegada, camarada Tenta fazer rima, mas ela só tá ultrapassada Aê, cê não consegue vir aqui se esforçando Por isso que é melhor no argumento reforçando Olha pra mim, truta, vai vendo a sua rima e veia Repara nesse cara, o bigode é uma centopeia Sei lá, tiozão, ou você é uma largatixa Cê vai tentar fazer um freestyle e você vai arrumar lixa Mano, cê não vai ganhar de mim acorde No cordãozinho tem que late, quem é pitbull que morde Uou, 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 uou Assim, ó, minha reina é drograria Falou que eu vou morrer igual o Hitler, é suave Eu morro igual o Hitler aqui na sessão Mas sua mente é que é tipo campo de concentração A sua rima está anestesiada Contra o Félix agora não arruma nada Minha rima é drogaria, eu sigo na rima É drogaria, se apanha eu te dou morfina Pra você fica bem suave Félix batalhando nunca bate na trave Ele falou que é o Magrinho, ele é a lei Foda-se a lei, eu que sou o rei Eu passo por cima, esmago a cabeça Você apanha pra mim, não importa o que aconteça Sinto o Hitler, mas não é sagaz Te boto numa câmera e ligo o gás Mas eu respeito todos os judeus Porque eles sofreram como todos os pretos, que sou eu Venceram, venceram, venceram Aê família, terceiro round pesado Félix começa na voz Eu quero ver, quero ver Sáquio Silêncio aí família, na humildade, por favor Esse moleque é infantil, vive na Disneylândia Que drogaria, nosso prefeito nos quer na Cracolândia Por isso que eu sigo batendo no idiota Foi rimar como criança e passou chacota Falou de rei, seu freestyle é de Zayles Tá cego de visão e olha que nem é o rei Charles Aê, seu talento vai se esconder Rei Charles pionista, sou clássico como o Steve Wonder Aê Caralho O rei Charles, argumento do moleque Apanho do Félix, hit the roll Jack Vai ser freguês, vai apanha de mim Não te conheço, mas já é freguês Na moral, cê manda mal, Joe Já é o criador, no desbalco Rima de você, boa, nós esperou Aê, só pra cê entender Cê não tem argumentação, ouvem pra surpreender Aê, hoje eu não fico a míngua Esse aqui é poliglota Fala merda em várias línguas Eu te amarro num trilho, meu filho Valeu várias línguas, muchacha Danço lá cu caracha Bato na sua moringa, só lá cu caracha Soldado do rica, daqui cê macha Aê 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 Hoje vai que a rima boa ao Félix e em graxa Ele rima pro caracha e o cu que encaixa Aê Hoje não é um fano Rima o ti batendo e eu nem sou profano Aê Aê Na moral, esse que é o Sonis Não é o cu que encaixa, é sua puto velada Chama eu de John Jones Só pra cê entender, ganha no UFC Sua rima é falsa e igual WWE Aê Aê Família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Félix Barulho pra cima do Guio Guio pra cima do Guio